Olha o que a gente vai brincar aqui na Saicoguia Corrida de tartaruga, quem é que vai mais lento? Bora! Devagar, Danúbio! Devagar, Danúbio! Devagar, Danúbio! Vai! Liga, liga, liga! Vai, Danúbio! Ganhou, porra! Tu ganhou, velho! Tu ganhou, meu irmão! Devagar, vai, porra! Até o fim! Uh! Uma defesa! Uma defesa, Danúbio! Saiu do cara, Danúbio! Uh! Isso aí! Ganhou, Danúbio! Pronto, ele vai com quem ganhar de novo, ele vai... Ei! Tu continua, eu acho, velho! É, velho! Tem jeito que ver! Tu continua! A moto apagou, a moto apagou! A dele, a sua! A minha também apagou, eu não sei a sua! Quem é que vai agora? Vamos ver quem é que vai chamar agora! Já tô classificado para as oitavas de final! Ah, e agora é a grãozinha! Ah, e agora é a grãozinha! Pronto? 3, 2, 1... Vai ser pau, velho! Cacete, velho! Uh! Yeah! Uh! Você viu, né, velho? Você viu?